Lua, que alimenta uma nova missão, que liga em cada coração Lua, que espalha energia, que usai outra alegria Lua, que espalha energia, que usai outra alegria Lua, que espalha energia, que usai outra alegria Lançando o торre, bateando um novo pouco Que alimenta uma nova missão, que liga em cada coração Lua, que espalha energia, que espalha energia, que usai outra alegria O banho que soa, é sua sua Que falha é netinha, que morre com alegria Que anjo e canta Que que ovo, que que ovo, o povo desce amor Que que ovo, que que ovo, o povo desce amor Que que ovo, que que ovo, o povo desce amor Que que ovo, que que ovo, o povo desce amor E eu sei o meu brother O pai o povo desce amor É, eu sei o teuية amor O meu sou o teu amor É, eu sei o meu younger É, eu sei o meu Oh, cumpadinho, ela É, eu sei o meu É, eu sei o meu O GRIDITO O que é isso? 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 O que é isso?